Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas, aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. E para vocês que estão à espera daquela oferta de Black Friday, então chegou o seu momento de aproveitar essas super ofertas na pré-Black Friday nas Casas Bahia. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas da pré-Black Friday. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas das Casas Bahia. Balcão Pokémon Júlia com duas portas e duas gavetas na cor preto de R$ 129,90 por R$ 109,90 ou em até 4V de R$ 27,48 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite na cor preto, 128 GB de armazenamento, 6 GB de RAM, tela de 6,7 polegadas, câmera tripla, caneta S-Pen e leitor de digital na tela de R$ 2.959,90 por R$ 1.999 ou em até 10V de R$ 199,90 sem juros. Fogão Atlas 4 Boca Agile Glass com vidro temperado na cor preto de R$ 929,00 por R$ 899,00 ou em até 8V de R$ 112,00 e R$ 38,00 sem juros. Aspirador de pó vertical mundial Turbo Premium Stick 1200 W de potência na cor preto de R$ 222,40 por R$ 199,90 ou em até 3V de R$ 66,63 sem juros. Colchão Espuma Supreme da Gazin de R$ 169,90 por R$ 159,90 ou em até 6V de R$ 26,65 sem juros. Travesseiro Ortobon Casadinho Fibra de Poliéster Siliconizada 45 x 65 cm na cor branca 2 peças de R$ 49,90 por R$ 29,90. Sofá Austin 2,22 cm retrátil reclinável com molas no assento e almofadas tecido suede de R$ 1729,90 por R$ 1539,90 ou em até 12V de R$ 128,32 sem juros. Extrator de frutas mundial Premium Turbo 250 W de potência B-Volt na cor preto de R$ 167,18 por R$ 141,90 ou em até 3V de R$ 47,30 sem juros. Lavadora Brastemper com 5 tira manchas a Defensity na cor branca 12 kg de R$ 2.398,50 por R$ 169,90 ou em até 10V de R$ 169,90 sem juros. Serra Tico Tico Filco Force 450 W de potência de R$ 194,90 por R$ 179,90 ou em até 5V de R$ 35,98 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo as ofertas da Black Friday e promoções exclusivas para você. Mesa da cabeceira 2 gavetas móveis Europa Triunfo de R$ 161,10 por R$ 129,90 ou em até 2V de R$ 64,50 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas Full HD LG com Inteligência Artificial HDR Processador Quad-Core Bluetooth e HDMI de R$ 2.158,00 por R$ 1.899,00 ou em até 12V de R$ 158,25 sem juros. Ventilador de Mesa Mundial Max Power com 3 velocidades na cor preto de R$ 112,38 por R$ 99,90 ou em até 2V de R$ 49,95 sem juros. Espagueteira Tramontina Loreto com revestimento interno antiaderente Stafon T1 na cor vermelha 22cm de R$ 134,90 por R$ 89,90 ou em até 3V de R$ 29,97 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo Eiffel mundial New Pratik 3,5 litros na cor preto de R$ 383,60 por R$ 349,90 ou em até 6V de R$ 58,32 sem juros. Ar-Condicionado Sprint Filco 1200 BTU frio 220V de R$ 2.598,00 por R$ 1.699,00 por R$ 1.699,00 ou em até 10V de R$ 169,90 sem juros. Ferro a vapor Arno Ultra Gliss com spray na cor preta e rosa de R$ 219,90 por R$ 209,90 ou em até 4V de R$ 52,48 sem juros. Liquidificador mundial Turbo Inox com 12 velocidades e 1000W de potência na cor preto Inox de R$ 149,90 por R$ 119,90 ou em até 3V de R$ 39,97 sem juros. Forno elétrico mundial Pratik 3,5 litros na cor preto Inox de R$ 169,90 por R$ 179,90 por R$ 179,90 ou em até 3V de R$ 59,97 sem juros. Escada Morro em alumínio com 6 degraus e fita de segurança de R$ 159,90 por R$ 129,90 ou em até 3V de R$ 43,30 sem juros. Essas foram as ofertas na pré-break friday que encontrei no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder uma das melhores ofertas da Black Friday exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que você se quer ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.